Segundo a coordenadora estadual do Tudo Aqui em Rondônia, nesse primeiro momento, três serviços foram retomados nas unidades. Atividades relacionadas à carteira de identificação, DETRAN e CINE Estadual, estarão disponíveis na unidade 7 de setembro. O atendimento é feito de forma agendada. Estamos retomando gradualmente com a entrega das RGs e também a confecção das RGs para quem está necessitando de algum serviço, tirar documentos, que está outro tipo de documento para dar entrada no auxílio emergencial. Então, a gente está com essa demanda. Por conta desse problema da pandemia e o distanciamento, os agendamentos se fazem necessários. Então, nós estamos recebendo o agendamento pelo 3216 1010, que é o telefone para contato. As pessoas ligam e escolhem o melhor horário também. Já no Tudo Aqui, do Porto Velho Shopping, a coordenadora explica que os serviços disponíveis são relacionados à Polícia Federal, como retirada de passaporte ou porte de armas, serviços diversos do DETRAN e ainda situações relacionadas à carteira de identificação. O shopping, nós temos atendimento tanto das carteiras de identidade para a entrega e também a retirada do passaporte, que é a Polícia Federal, que já tem alguns meses, que é o nosso parceiro, que está dentro do shopping e faz o atendimento tanto do passaporte como as documentações para a arma e também o atendimento aos estrangeiros. Os atendimentos aqui na unidade da 7 de setembro estão iniciando às sete e meia da manhã e terminando às uma e meia da tarde. Já no Porto Velho Shopping, os atendimentos iniciam ao meio-dia e encerram às 20 horas. Lembrando que os atendimentos são feitos por agendamentos e é importante que o interessado traga os documentos de identificação pessoal original e com foto. Raimunda Oliveira disse ainda que no interior do Estado os atendimentos também voltaram de forma gradual, com entrega e confecção de carteiras de identificação e o CINE com os agendamentos de seguro-desemprego, também de forma agendada. Como é de conhecimento e de praxe, as pessoas vêm muito cedo para a fila e fazem aquela fila que começa às 4 horas da manhã, desnecessário e ficam para receber o atendimento. Então é muito importante que haja essa ligação para poder evitar as filas e com isso a pessoa está exposta, não fica tão exposto aos problemas de saúde.